Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte hein, estamos aí, troquei a roupa aqui, tô com a roupa mais de verão, tô ligado com o pessoal, o pessoal sentiu um pouquinho de raiva quando eu tava com a roupa de frio no calor, então já que a gente tá no verão, vamos usar as roupas de verão, mano, aí eu botei uma jaquetinha, uma bermuda, o chinelinho havaiana, o óculos, o reloginho, aqueles que medem a pressão, o abatimento, essas porra, tudo, então manda louco ali, corre pra lá, corre pra cá, de boa, vamos pegar a moto aqui, porque agora a gente vai fazer outra coisa, minha real não tava querendo trampar agora não, né, tá calor, né, tio, mas a gente tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, não, né, tem que arrumar dinheiro pra comprar aquela, aquele caminhão, eu não vou parar no sinal, porque não tá tendo nada aqui pra mim, e tô achando que tá tendo alguma ação lá na favela, nossa, a espécie tá caindo, hein, dá pra citar aquela reiniciada aqui, marota, tem um mano ali, de boa, deixa eu ver quanto que eu tenho de dinheiro aqui na, na, no banco, vou furar a fila mesmo, que se dane, mano, a gente tá com 127 mil, velho, e o caminhão, falaram que tem uma loja nova agora aqui, que é só pra caminhão, vamos dar uma olhada no mapa, loja é só pra caminhão, onde é que fica essa loja é só pra caminhão, mano, é uma parada nova, tio, agora a gente tem que achar, o que que é isso aqui, hospital 1, hospital 2, tá, tem mais hospitais então, botaram mais hospitais, quer saber muita loja de caminhão, aqui, concessionária de caminhão, aqui, ó, aqui tá concessionária de caminhão, bora lá, bora ver quando que tá um caminhão, porque eu tô curioso, tô curioso, ó, isso aí é mecânico, ó, beleza, tá querendo me matar, é só falar, mano, porra, como é que ficou, mano, ai, 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 ixi, tio, isso, trouxa, isso, trouxa, isso, cidadão, quebra o carro mesmo, fica aí, trouxão, eu passei de boa, opa, isso, moço, né, mano, carai, que motão da porra, tio, o cara só cruzando um braço, né, cê liga, e aí, mano, o senhor falou comigo, desculpa, não, falei com o senhor não, falei com essa moto aí, mano, motão top, ah, da hora, né, mano, o cara deixou aí e saiu fora, mano, é, mano, fica esperto aí, não pega a moto do cara não, deixa ela aí, daqui a pouco ele volta, não, 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 tô olhando pra ele, tô olhando pra ele, eu sou mecânico, ah, pode crer, ah, chegou um cara aí, ó, chegou um freguer seu aí, acabou de quebrar o carro todo aí, não, não é meu não, esse cara tá xingando todo mundo na praça aí, ó, não, não, esse cara quebrou o carro dele todo aí, ó, se quiser atender ele aí, ó, não, não, ele tá xingando todo mundo aí, ó, esse cara é roubado dele aí, né, dele, ah, ele tá xingando os outros, cê pode pegar, pode pegar até minha identidade lá e ver, conferir, tá achando que eu sou ladrão que nem você, seu vagabundo, ô, louco, xingou de novo, aí, ó, siga mais, siga mais, aí, o vagabundo, que isso, mano, cuidado, véi, ainda achei que essa moto era dele, ninguém dele é, deve ser roubada, né, o cara tá tentando roubar ele, não, ele falou que a moto é do cara, ele do cara deixou aí, tá ligado, ele só tá olhando, tá roubando a moto pro cara, mano, não é minha não, esse cara é engraçado, pagando aqui que a moto era dele e tudo, ele falou que cê tá xingando os outros aí, mano, cuidado com essa parada aí, mano, que a polícia tá pegando os outros à toa, hein, véi, não, deixa aí, deixa aí, não xinga os cidadãos de bem, não, pode crer, mano, ele vai te xingar aí da moto branca aí, cuidado aí, nada, nada, caramba, não vai xingar não, ele tá com, ó, mano, na real, mano, eu acho que cê é melhor você levar esse carro no mecânico, tio, ó como é que ele tá, véi, tá bonitão, pô, então, é, eu vou levar no mecânico, mas não consigo daí, não, mano, acho que eu recomendo cê levar logo pro mecânico isso aí, mano, o cara é mecânico aqui, véi, não, não quero o trabalho dele, não, então vai em outro, mano, cuidado se a polícia te parar com isso aí, cê vai tomar a multa que é mais cara que o carro, véi, ó louco, ainda mais estacionando onde cê estacionou, cê vai tomar mais ainda, véi, vou lá, véi, falou pro cêzinho, meu Deus do céu, tá louco, tio, bora lá ver a loja de caminhão lá, que já me enrolou bastante ali, tá vindo atrás não, né, tá, não, tá de boa, moleque, já é, tia, já é, tia, que carrão, hein, tia, que carrão, hein, tia, ó, fala aí, tá fechando aí, foi mal, foi mal, foi mal, isso cara chega do nada me fechando, bora lá ver esse caminhão, dependendo, até pra gente já comprar o caminhão, né, será que é tão caro assim, será que é tão caro assim, bora lá ver, ah tá, se você é novo no canal, já se inscreve no canal, tá ligado, que tem um monte de gente que vê os vídeos e não se inscreve, mano, então tem que se inscrever, cara, clica no botãozinho vermelho aí, mano, todo dia, segunda a sexta é garantido ter roleplay onze e meia da manhã, demorou, é garantido, agora os demais horários, eu tô me acostumando ainda, mano, mas é quase sempre também que tem vídeo às 19 e 15 também, só que é de MTA roleplay, então se inscreve no canal pra ficar recebendo as notificações, mano, e deixa aquele likezinho também, né, que aí o YouTube sabe que você tá querendo ver os vídeos, aí te manda, demorou, e qualquer coisa também tem a aba comunidade aí no canal, que é só acessar, que lá eu escrevo algumas coisas de vez em quando, divulgo essas paradas, demorou, beleza, beleza, é aqui dentro, loja de caminhão, mas não é por aqui que entra ainda, é por aqui, ó, é por aqui, é por aqui, cadê a lojinha, cadê a lojinha, ô louco, tanta volta, mano, aqui, a loja de caminhão, deixa aqui, bora ver, deixa eu tirar o capacete aqui, mano, esqueci, velho, peguei, bora ver quanto que tá essa parada, alugar, não, quero comprar, e se fosse pra comprar? Ó, tem o Jeep que tá 60 mil, tem essa Mercedes-Benz aqui, que tá 320, e tem o Mercedes-Benz Atom, que tá 690, agora vamos visualizar os três, quero ver o Jeep, quero ver o Jeep, beleza, esse é o Jeep, caralho, olha esse Jeepinho, mano, mano do céu, hein, 60 pau, mano, dá pra gente pegar ele, o Jeepinho, agora vamos ver aqui, cara, gostei demais, vou ver a primeira pessoa dele, olha isso, mano, o Jeep, caramba, pra subir a favela lá, é top, hein, vai ficar lá na favela com esse Jeepinho, pintar ele, pá, gostei do Jeep, hein, eu não sei quanto que cabe nele, vou perguntar ali no Twitter, se alguém tem esse Jeep, ó, tem umas paradas ali atrás dele, tecnológicas, sinistro, vamos ver os Mercedes, Mercedes, ó, o Mercedão é esse aqui, que é o 320 mil, ó, esse aqui é aquele, mano, é esse aqui que provavelmente a gente vai pegar, velho, porque o outro ali é muito caro, ou a gente pega o Jeep, é com vocês, deixa no chat aí, gostei pra caramba do Jeep, diferente, e tem esse, né, mas esse aqui é 690 mil, velho, vai demorar um pouquinho pra gente ter um desse, velho, carai, tá aí, ó, 690 mil, então tem esses três aí pra gente poder comprar, mano, então já deixa aí nos comentários qual que você quer, eu gostei muito do Jeep, ele é barato ainda, velho, 60 mil só, velho, deixa eu perguntar no chat aqui, é, eu perguntei se alguém comprou aquele Jeep lá na loja de caminhões, vou perguntar aí se alguém comprou, Joy, Joy, sim, alguém comprou, eu perguntei quanto de espaço nele, vamos ver se alguém me responde agora, quanto de espaço que tem nele, se ele for 100, o negócio que a Kombi tem 80, né, se ele for 100, ixi, 40 quilos, mano, aí, aí moeu, mano, aí moeu demais, 40 quilos, mano, 40 quilos seria pra gente comprar só pra gente zoar mesmo, mano, o Jeepinho, eu achei que o Jeepinho ia ter mais coisas, é, o Jeepinho ferrou, mano, o que a gente pode fazer, aqueles 320, a gente consegue comprar em segunda mão, tá ligado, aquele caminhão, mas aí a gente vai ter que pagar uns 260 mil, por aí, então a gente tem que, a servidor vai reiniciar em 10 minutos, mano, deu pau, hein, o que a gente pode fazer em 10 minutos ainda, hein, de vídeo, hein, vambora, vambora, vambora lá pra cidade lá, porque qualquer coisa eu pergunto se alguém tá vendendo, vai, vai que alguém tá se desfazendo das coisas, tá assim, ah, compra aqui meu caminhão, pá, lá, tem uns 130 mil, aceita, podia dar 130 mil e depois pagar o restante pro cara, tá ligado, fazemos bagulho assim, mas será que alguém vai confiar, e tem um mecânico ali, e eu ainda não decidi, ah, vamos decidir que a gente vai fazer também, né, deixa eu ver se eu consigo achar alguém aqui, chegou um cara ali, não, chegou um cara ali, não, fala mecânico, e aí mecânico, tá, não chegou nenhum, não chegou nenhum caminhão lá não, quebrado não, o cara tá querendo vender, falhar, mano, até então não chegou nenhum, mas vou dar uma olhada lá pra você, demorou, qualquer coisa anuncia aí que a gente vai lá dar uma olhada, tranquilo, tranquilo, é nóis, já deu um toque no mecânico, aqui tá uma senhora toda louca, e aí mecânico, se tiver também alguma coisa aí, mano, algum caminhãozinho assim quebrado, o cara tá querendo vender, dá um toque aí, velho, anuncia aí que eu vou lá, mano, Ah, pode deixar, mano, pode deixar, demorou, tipo, como é seu nome? Meu nome é Tonhão, mano, qualquer coisa, anuncia lá. Ah, pode ser, qualquer coisa eu procuro você, pode deixar, demorou, é nóis, valeu, mano, valeu, tipo, cuidado com o cara aí, mano, o cara tá louco aí, vai te pegar aí, cuidado aí, ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Caraca, o que que essa porra tá fazendo? Bela Cove, hein? Opa. A minha amarelinha tá lá, fala ali, se eu pegar ela, a amarelinha, vou lá ver o emprego que a gente pode tá pegando, mano. Bora lá. Bora lá ver o emprego. Deixa eu pegar aqui que guarda, deixa eu guardar aqui o veículo. Aí o cara aí, ó, vou tentar negociar com esse mano aí, tio. E aí, irmão, tá querendo vender esse caminhão aí, não? Porra, mano, vender agora eu não tô querendo não. Demorou, é nóis, né? Se você souber de alguém que tá querendo vender, mano, dá um toque aí, manda anunciar aí que eu tô, eu tô de olho, ó. Tranquilo, tranquilo. Demorou, é nóis. Deixa eu pegar aqui meu, meu, minha combizinho. Que? Nossa senhora. Ela só não fica o vidro preto, mano, ali, ó, a combi. Ô, irmão, ô, irmão. Falei. Eu acho que, eu fiquei sabendo que tem um chefe querendo falar com você, ó. Chefe? Acho que é você mesmo. É, eu acho que é chefe de alguma coisa aí, hein. Não, mas chefe do que, tio? Chefe de cozinha? Não, porra, é de outra parada aí, hein. Mas de outra parada o que, tio? Mas quem é esse chefe? Manda ele vir aqui, mano. Eu tô aqui, velho. Beleza, mano. Ele tá na cidade ainda, tio. Demorou. Quando ele voltar na cidade, manda ele dar um toque aí, mano, esse chefe aí. Tá aqui, esses caras da milícia. Ele tá viajando com a família dele, tirou uma folguinha aí. Demorou, foi mal. É, que o meu dedo tá coçando. Demorou, qualquer coisa aí. Ah, de boa, de boa. Dá um toque, tio. Deixa eu vazar aqui. Tranquilo. Porra, não adianta eu sair aqui, mano. Vamos lá pegar um trampo? Só ver um trampo aí que dá pra gente pegar, mano. Não sei se é isso aí, mano. Porra, dando devagar pra caramba, velho. Porra, todo mundo com combi rosa, parada rosa, eu tô com amarelão aqui, tio. O mostardão. Porra, ficou bonito. Só faltou o vidrão preto ali, né. Que eu vou ter que ir lá colocar de novo depois. Mas vamos lá ver o trampo, mano. Vamos lá ver o trampo, que é isso que a gente quer ver, mano. Tá bom, meu filho. Minha casa. É aí. Vocês que deveriam ter saído. Eu sei. Já que esse cara tá digitando ali em cima. Provavelmente alguém tá invadindo a casa dele, pá. Vamos lá ver aqui ver. O que que tem aqui de trampo, mano. Vamos ver o que que tem de trampo, tio. Esses caras, eu tô falando pra vocês, mano. Eles ficam esperando eu entrar, mano. Pra poder reiniciar. É impossível isso, mano. Já falei pra vocês. Catador de trigo, entregador, farmacêutico, garimpeiro, garimpeiro, diamante, ouro, sal, leiteiro, mecânico, motorista de ônibus, mano. Ó, tem motorista de ônibus, hein. Motorista rodoviária. Acho que a gente vai fazer uma rotinha de ônibus, hein, rapaziada. No próximo vídeo, hein. No próximo vídeo vai ser motorista de ônibus, mano. A gente vai ter que botar uma roupa caráter, né, velho. Eu acho que lá tem, mano. Se não tiver, a gente bota uma roupinha de motorista de ônibus. Porque essa aqui é a roupa de verão, vocês estão ligados, né. Vamos voltar lá pra garagem? Por quê? Vai reiniciar. Vai reiniciar, tiozão. Deve que ele tá enrolando um pouco ali, mano. Vambora lá. Vai que chega mais gente lá. Vamos ver se alguém também tá querendo vender caminhão. A gente vai conversando lá. Vamos conversando. Que é assim que papo vai, papo vem. Se que lá, se que vem. E para catacatu, catacatacatém. Ih, rapaz, tá correndo. Dá pra morrer, porra. O que é isso aí, meu? Rapaz, quase atropelou a mulher correndo ali. Ô, eu buzinei, eu buzinei. Eu não atropelei não. Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô bêbado não. A mulher tá doida, fica correndo desse jeito aí. A senhora foi quase atropelada ali, senhora? Eu não freio pra senhora passar? Ah, não vi não. Ainda bem que eu corri, senão eu tinha morrido. Deus me livre. Ah, é isso aí, mano. A gente tinha que ter mais respeito com os pedestres. Demorou, moça. Cara, a senhora não é Samu não? Tá, porra. A voz de homem. Aí, mano. Cheguei, cheguei, cheguei. Estamos voluntários. Por quê? Cheguei, mano. Papo, a gente fala pra você aqui. É que eu morri ali. Ninguém me fez mesmo. Aí, mano. Aquela mina ali não tem a voz de Mino, não, véi? Não, cara. Eu não sei. Acho que não é mina, não, véi. Não sei, não. Sei lá, mano. Tem cara de mina, mas tem voz de Mino, tá ligado? Mino. É... Será que você fez cirurgia? Eu não sei, não. Tio, o bagulho tá louco, hein, véi. Chegando os caras aí, véi. Eu não fez cirurgia, véi. É, mas eu acho que quando faz cirurgia a voz também dá uma afinada, mano. Dá, não? Não sei se é muito hormônio, né? Pode ser, pode ser. Então, mas o efeito do hormônio é pra deixar a voz fina também. Ou grossa, é. Tem essa também, né, véi? Não, é que tem pra criar peito, esses negócios assim. Deve deixar a voz grossa, entendeu? Pode crer. Cuidado aí que tem um índio ali, mano. O cara com a faixa vermelha no rosto, né? Cuidado aí. É os índios, é da tribo. Pode crer. Tribo da Anus, né? Tribo da Anus. É, tribo da Anus. Tribo come ninguém também. Pode crer, mano. Mas aquela mina lá tem voz de mina. Ah, tá chegando aí, mano. Meu caramba. Combi chavós, hein, véi. Bela comba, bela comba. Eu gostei dessa comba aí também, mano. É, tudo aqui a gente tem que se especializar no mercado, né? Ó, se deixar esse vidro escurão aqui, ó. GG, mano. Deixa o vidro escuro, é GG, tio. É, é. É, deixa o vidro escuro aí, ó. Tem que colocar um vidro filme aí. Filme, é isso aí, mano. É, eu só não botei ainda que tava faltando grana, mas agora que já tô conseguindo trabalhar de boa, só falta botar. Rapaziada, então eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que você gostar do vídeo. Deixa o like, compartilha, valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.